Dados do setor de segurança pública apontam que os crimes e furtos e roubos também diminuíram aqui em Três Lagoas, viu gente, nos quatro primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados pelo 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. De acordo com o levantamento, houve redução de 15,87% nos casos de furtos e 36,17% nas ocorrências de roubos. Os números foram comparados entre os meses de janeiro a 30 de abril de 2023, quando foram registrados 795 furtos. No mesmo período, em 2022, houve o registro de 945 furtos. De acordo com o major Francisco Rogeliano, entre os casos de furtos, há dois objetos que são alvos fáceis dos ladrões, bicicletas e eletroeletrônicos. O que nós temos observado é que, em Três Lagoas, dois objetos que são bastante furtados, bicicletas, são as bicicletas e residências. E residência a gente fala de uma forma genérica, porque na verdade o que é levado de dentro da residência, normalmente, são eletrônicos, como TV, notebooks e outros objetos. E bicicletas também. Aqui há um interesse muito grande por parte dos meliantes em furtar bikes, porque eles sabem que há o comércio, haverá alguém que vai comprar essa bike e vai funcionar o ciclo vicioso, onde esse objeto furtado vai parar na mão de um indivíduo que fornece dinheiro para o meliante e o meliante utiliza esse dinheiro para o consumo de entorpecente ou para a compra de um outro item que é do seu interesse. De acordo com as informações repassadas pelo segundo batalhão, os produtos mais furtados aqui em Três Lagoas estão As bicicletas e os eletros eletrônicos. No caso das bicicletas, é fácil encontrar entre elas uma bicicleta que não está cadeado. Aí, aquele ditado, a ocasião, acaba fazendo ladrão. Por isso, o major da Polícia Militar reforça que a população precisa estar mais atenta e mudar o comportamento. Não existe uma área onde mais acontece, porque o crime de furto, por exemplo, ele decorre do oportunismo, que o indivíduo vê ali o objeto a ser furtado, o cidadão deu chance, às vezes facilitou até, não observou, não tomou os devidos cuidados e o indivíduo tem sua casa furtada, ou sua bicicleta, motocicleta, carro, dentre outros. E a gente observa que o crime de furto é bem democrático aqui na cidade de Três Lagoas. Ele tanto atinge bairros de classe média alta, bairros nobres, assim também como bairros das regiões mais periféricas em todo o município. No caso dos crimes de roubo, a redução ainda é mais expressiva. Segundo os dados apresentados pelo segundo batalhão de Polícia Militar, em 2022, foram registradas 47 ocorrências de roubo contra 30 registros em 2023. Nas ruas de Três Lagoas, a maioria das pessoas dizem que a cidade é segura, mas é preciso cuidado e estar atento, como explica o auxiliar administrativo Flávio Gimenez de Moura. Pelo porte da cidade, comparado a Andradina, eu achei que o nível de segurança é o mesmo. Então, como a cidade é maior, acaba proporcionalmente sendo mais seguro que Andradina, teoricamente. Mas, assim, eu tento me isentar de algumas coisas. Insegurança tem em todo lugar. Acho que a gente tem que tomar certos cuidados, mas do resto, acho que é bem tranquilo, sim. E quem chega na cidade tem essa sensação de segurança. O Emilson é mais um que veio buscar a sorte em Três Lagoas. E, na opinião dele, a cidade é segura. Ah, eu acho que sim, a segurança é muito boa. Você passa a noite trabalhando aí, sai para a noite e sempre a segurança é muito boa. A polícia rondando, é muito eficiente. A polícia militar reforçou que tem intensificado ações de combate ao crime em todas as regiões da cidade. Mas é preciso o envolvimento de toda a sociedade, já que os crimes de furto ocorrem em decorrência do oportunismo, como pontua o major da PM. A gente tem se preocupado e orientado a população, que cuidem da segurança orgânica, seja essa segurança orgânica através de dispositivos de segurança, não somente na residência, nas residências, assim também como a bicicleta ou até motocicletas também. O indivíduo vai parar em frente a um comércio ou vai resolver algum problema em frente a um estabelecimento cartorário, por exemplo, ou qualquer outro, é importante que ele mantenha esse objeto trancado, a bicicleta ou motocicleta, evite, por exemplo, deixar objetos de valor como capacetes e outros, bolsas, coisas assim, penduradas, dando chance para que o meliante possa furtar, dentre outros aconselhamentos que a gente realiza, orientações que a gente realiza à polícia militar.